A sacada que eu falei que ia mostrar pra vocês, ela é bem diferente, a gente ama, ela é bem... Não repare as bagunças, chegou agora, depois eu vou mostrar o banheiro pra vocês, a sacada, gente, a coisa mais linda, olha, eu vou mostrar o banheiro, gente, tem uma banheira, isso mesmo, gente, eu vou resolver umas coisinhas e daqui a pouco eu mostro pra vocês o banheiro, muito top, gente, vale a pena, eu tô no décimo andar, troquei de quarto. Olha como é que ela é, tem que segurar uma bolsa, mas a cama é maior, né, parece, gostei que tenho duas, vou botar um celular pra carregar. Deixa eu ver, gente, olha que linda, a banheira, tá esquentando, tá aqui pra esquentar, e coloca isso aqui, ó, pra me tomar banho. Coloquei sabão, que chique. Agora eu vou tomar um banho, esse sabonete luxo é muito cheiroso, gente. Já vou tomar meu banho, relaxar, beijos. Querem, gente, querem, 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 querem. Coisinha. Quem quer? Minhas bagunças. Tomada banho. Tô cansada, minha, tô exaustada. Não, mas... Tô comendo, gente. Ah, não. Legal. Tô com... Tô com amor, né, gente? Tô com amor. Tô com amor. Tô com amor, meu refrigerante. Beijo. Beijo. Tô exaustado. Olha, gente, eu tô aqui no décimo andar. Eu mudei de quarto. E aqui é lindo, gente. Dá pra ver mais pertinho os prédios, mais altos. Eu tô aqui à noite. Eu tô amando esse hotel. Hotel Carioca. Tá muito gostoso. Tá muito bom, gente. Tá valendo a pena. Esse final de semana. Tá valendo a pena mesmo. Já pedi um lanche. Assim que chega o meu lanche, eu vou comer. Porque hoje eu não quero jantar, não. Hoje é sabadão. Eu tô curtindo esse hotel maravilhoso, gente. Benza a Deus. Muito top. Esse final de semana, meu, foi maravilhoso. Agradeço a Deus de verdade. Porque é pra poucos, né? Tá num lugar tão gostoso. Curtindo. Fui na escadaria de Cesarão. Fui na feira de São Cristóvão, que eu amo. Sabe? Então, assim, foi muito bom. Muito bom. Fui na catedral, tirei uma foto. Então, fui na Lapa, no Arco da Lapa. Tirei foto no Largo. Fui lá na escadaria, que também que era na Lapa. Foi muito legal, gente. Valeu a pena. Maravilhoso. Então, é isso, gente. Eu tenho que mostrar pra vocês. Está à noite. Da segunda parte. Pra vocês. Do segundo quarto que eu estou. Tá bagunça o quarto. Eu não vou nem mostrar pra vocês. Eu ia mostrar, mas tá uma bagunça danada. Que eu tava deitada. Eu até cochilei, porque eu tava cansada, gente. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Ó. Ó, que lindos, hein? Eu tô feia, gente. Mas... Amando essa vista. Oi, gente. Meu lanche chegou. E agora eu vou comer, tá? Beijo. 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 Amém.